Blitz já, todinho. Sempre o pior, caralho, que começa o próximo jogo. Poxa, mano, que era pra jogar o dado e que tirasse o maior. Ai, Milão já, caralho. Crescente não, caralho. Crescente do horário. Agora, né? Esse é o último... Seu que é esse Milão aí? Seu que é esse Milão aí? Béorinho. Vou colocar ali um Kazé, Bresson. E aí, caralho. Warfly. Passa a bocha também. Que? Mentira! Tu vai recomprar a minha cidade, pô! Não. O cachorro conta isso aí. É isso aí. Eu não informo os meus valores. Tu recomprou, bicho. Eu não tô acreditando, não, porra. O cara quer me dar Fá, porra. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. E aí, Bruno? Copa do Mundo. Você não tem cidades? Foda-se, caralho! Ah, não. Por que que é a Copa do Mundo? Copa do Mundo é pra escolher uma cidade pra sediar e ela fica mais cara quando alguém cair. Só que eu não tenho nenhuma cidade, pô. Primeiramente, foda-se. Cinco. Volta ao Mundo. O que você faz? Ai, meu Deus do céu. Eu dou a Volta ao Mundo. Eu escolho um canto pra ir. Não. Próxima rodada, você escolhe onde vai cair. Verdade. Imposto. Eu? Paga teu IPT1, filho da puta. 10% do valor da sua custosa propriedade, foda-se. E aí, Bruno? Beleza. Pô, tô quase no mesmo canto. Por que não foi dar pra Rio de Janeiro? São Paulo... Porque ele não ia ganhar o do início, pô. Eu acho que vai voltar ao mundo, cara. Isso! Valeu, valeu. O cara tá usando o rádio aí. O que são esses que tem umas bandeirinhas em cima? Aí do vídeo tá bigodinho, né? Ali São Paulo, Roma, Berlim. Acho que tem mais dinheiro. Tem uma bandeirinha em cima. Tem uma bandeirinha em cima. Será que só dá pra sediar a necessidade? Ela tá tomando o cu. Isso! Paga! Paga pro bolso! Paga pro teu pai, porra. Seu barriga, caralho. É o brito. E aí, você falou a verdade. E cobrar o aluguel. Essa piriguete com esse telefone na cara. Tá ligando pra quem, Felipe? Pra puta da tua mãe. A porra menor! Que isso? Que isso? Fica aí na linha perdida, seu vagabundo do caralho. Corro. Puta puta. Peraí, que? Eu também! Foda-se, caralho! Ai, trouxa. É isso. Beleza, todo mundo juntinho aqui. Tomar no cu. Surubonda, caralho, porra. Surubonda em Norue, velho. Só falta duas. A gente tá todo mundo no mesmo avião. Eu vou comer teu cu. Vai, gostoso! Vai! Dou a bunda pra vários homens. Eu botei em hall, mas já tava. Oxi! Doente, né, Nick? Meu Deus. Podemos ter feito monopólio em Londres, caralho. É muito bobo, né? É, eu também achei estranho. Ah, mas ele fez monopólio aí embaixo. Monopólio ali embaixo, tá bom? Foi monopólio, pô. Paris e Lyon. Ah, então. É claro pra você. Porra, o aluguel dali. Monopólio ali. Se tu tiver que pagar um aluguel, tu tá fudido, viu? Tu vai ter que vender propriedade. E aí, Bruno? Quase que cai em São Paulo. Tu vai tirar dois na próxima vez e vai pagar Rio de Janeiro. Isso! 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 Porra! Valeu! A cidade da poluição. Ainda vai ter que vender ainda alguma coisa. Vende! 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 Faz leilão! Faz leilão que tu perdeu o teu outro jogo. Que tu perdeu tudo. Obrigado, cara. Eu chego com uma barra de ouro ali. Obrigado, cara. Já tenho um pouco... Porra? Eu tenho um pouco... Propriedade. Propriedade. Vende! Vende! É isso! Terremoto! Ah, não! Posso escolher! Tu escolheu qual? Não! Tu escolheu... Não! Não! Eu pensei que ele tinha errado, porra! Vai desmar no cu, caralho! Caralho... Não, não, não... Não, não, não. Então não, o... Tô muito fudido, caralho! Chuco um monte de pinto, ah. Verligadores de um propriedade de um oponente patriarca. Começou até aquele passo pelo início três vezes. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Exato. Caralho, os caras não são brasileiros, bicho. Os caras não são patrião. FASWAAAAAAAAR! Os caras não são nacionalistas, né, bicho? Caralho, porra! Os caras tão fodendo pra país, porra! Vou cair em Pequim. Vai se fuder, jogo! Não, esse jogo tá de brincadeira, bicho. Tá deixando aí, o tempo acabou. Meio poder. Caralho! Vende. Vende, Liso. Caralho, tinha de... Tem como vender a mãe de Bruna. Não, aí cê não paga nada, né, cara? Não paga nenhuma coxinha com um copo de suco. Caralho! Me deu uma vontade de comer uma coxinha, velho. Um pastel. Oleoso, assim, pra cair na minha barba. Tá na dieta, né, Bruno? Não, eu tô na dieta, mas eu tô com vontade, né? Mano, eu tô com medo de rodar o dado, pô. Vai, eu vou cair em Chicago, já tô sentindo, gente. Mano, e eu que tenho 109 mil e 30 milhões de casas na minha frente aqui pra andar? Olha, que largo! Ah, Bruno é largo mesmo, hein? Esse aí, pode ter certeza que é largo. Oi, baby, oi, baby, oi. Bora, bora, Pequim, Pequim. Ai, porra! Ah, vai ser... Eu sou árvore? É sim. Que que acontece? Você comprar todo esse lado e litorando? Ganhar um jogo, pô. Se tiver todas as prazes, ganha um jogo, ué. É, fica litorando, pô. Fica litorando, pô. Tem certeza? Absoluta. Fica litorando. É isso mesmo. Valeu, velhinho. Valeu, velhinho. Eu fiquei em segunda ainda, como é que pode, pô? Gostei, bicho. Gostei que... Como sempre tá atrás de mim, né? Não, não. Perdão, calma. Peraí, peraí. Calma, 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 calma. Do jeitinho que você gosta. Quero todos os paus, galera. Essa que é verdade. Eu quero todos os paus. Muito porra! Ah, eu falei errado, bicho. Formulei errado a frase. Por quê? Sempre o idoso. Isso aqui vai ser diferente, bicho. Toma! Porra! Que sorte do caralho! Não, eu vou reiniciar aí. Ele caiu aqui, hein? Não, não. Comece, não. Ah, não. Eu tô sentindo. Madrinha. Ó, você é umas cartas, tomeu umas moedas. Quanto mais você tem, mais vai custar. Mas, não. Tô falando que Bruno falou que se você pegar todas as prevas, você vem automático. Se forço, o planeta vendeu o quê? Valeu! Devolveu. Devolveu. Devolveu o meu São Paulo. Eu caí em Paris. Tá ótimo. Ah, não. Caralho. Vai tomar no cu, mano. Caralho. É muito cagão, pô. Perignado, pô. É muito redondo, Bruno. Coloquei um casalhebrinho ali. Em São Paulo. Boa, cara. Mas não comam. Boa, caralho. Vende! Não tem dinheiro. Vende alguma coisa aí, vai. Gostei, Felipe. Dá dinheiro pro papi. Não sobrou dinheiro, não? Imposto! Imposto! Como, caralho? Não é possível. Ele tem nada, velho. Imposto assim, bem baixinho. Tá vendendo ele ali, ó. É, tá vendendo. Caralho, ficando assim. Aham. Uh! Ai, que delícia. Hum, aham. Mas a gente é melhor. Não tem ela não, Nick? Não, eu só queria f*** o Bruno mesmo. Não, ele tem Berlim ainda. Ah, ia se ter. Maravilha, pô. Mano. Eu posso declarar falência também, hein? Dinheiro necessário, 420. Meu Deus do céu. Me der, papai! Vou vender São Paulo, bicho. Mas se bem que ela tá pagada há tanto tempo, né, bicho? Que eu não vou vender ela, não, bicho. Vou vender e perder ela. É, vai esperar agora. É, vai esperar agora. Vou vender, bicho. Eu tenho fé que São Paulo vai me dar lucro ainda, bicho. Pai! Ninguém vai ficar em São Paulo e Paris hoje. Meu Deus! Cair em São Paulo e Paris aí? Como assim? Dê uma desafiabilidade para o oponente. Pra mim? Pra mim que eu tô pedindo fé, Felipe, por favor. Pra mim? Pra mim? Pra mim? É sério. Felipe, tô passando mal aqui, porra. Que porra de carta é essa? Da Londres? Me dá, me dá, Felipe. Obrigado, Felipe. Me dá um chip, não. Eu não quero nem esse trocado, não, porra. Eu nem fudei, peraí. Cai em Rio de Janeiro, amigo. Os caras saltam minha alma. Eu caí lá, quer passar? Mano, caralho, velho. Eu sabia. Que delícia, bicho. Passa, passa a grana. Cidade de Deus, porra. Muito bem gasta esse dinheiro aí que eu investi. Tá pagando muito, tropa. Tá pagando muito, tropa. O tigrinho tá pagando, né, velho? Tá pagando muito, tropa. Eu tô sentindo... Queria ter mais, né? Só que aquele milão que tá me fodendo. Tô sentindo que eu vou ganhar dinheiro. O que é que eu disse, porra? Ah, isso ali é revolta. Ai, chupa aí, chupa aí, chupa aí. Caralho, tá bom vender chip, Felipe. Perry ligou, tá? Perry ligou, tá? É. Perry, Perry, como sempre, tá errado até no jogo de sorte esse... Filha da puta. Obrigado. Acabou, né? Acabou, Felipe. É, eu acho que acabou pra Felipe. Acabou não ainda. Acabou não ainda, a gente tem um trocadinho, porra. É, só que Felipe não tem mais propriedade, né? Não é. Felipe ainda já ganha esse jogo, bicho. Felipe, eu confio. Não é? Ah, não tem como não, né? Ih, porra. Já vendeu as vegas aí. Meu, alguém vai ter aqui. Já vendeu as vegas. Já vendeu as vegas de volta. O que é a vida? Não, a gente tem vida, hein. Vem de São Paulo, eu vou ganhar mais vegas, Guto. Confia. Bicho. Tu jura, velho? Não, eu não senti como... Eu senti, né? Tu tem um baile aí. Não, eu senti que las vegas vai ser minha volta. Por que não cai em Paris? Por que não cai em Paris? É pra cair em Paris é Guto, vai cair lá. Que é isso, Beverly? Não, isso é sacanagem, porra. De novo! De novo! Não! Não! Era o mais caro. Era o mais caro. Era o mais caro. Era o mais caro. Olha a cine nem ali, cara. É 660, porra. Ruma 860. Mas é hotel. Mas é hotel. Mas é hotel. Não, não, não. Não destrói nenhum. Mano, tem duas cidades, Beverly. Não, você tá banindo o meu canal. Você está banido. 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 Socorro! É sacanagem. Olha isso, olha isso. Olha isso. Eu não posso usar. Eu quero ficar de boa, porra. Nossa. Vem daí, Las Vegas. Vem. Me abraça, Bruno, agora de novo. Vou recuperar essa cidade ainda. É com tu aí, Barry. Tu vai ter que ter o baneco aí. Mas a gente já escutou. Ah, é isso, né? O primeiro a fechar o CNPJ. Se chamando o Bruno. Acabou pra Bruno. Vai meu boneco. Vai ser chutado lá pra cima. Valeu, falou. Valeu isso. Ele conseguiu sair primeiro que eu ainda. Valeu, Bruno. Quieta aí, Fali. Literalmente. Ah, acabou. 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 Acabou, velho. Caralho, que azar, mano. Ele vai comprar nisso, né, bicho? É. Acabou. Cara, era a única carta que ele não podia cair, pô. Tipo, era... Ah, não sei se Felipe ganha alguma coisa aí que ele comprar pra ele. Não. Ah, é muito covarde, né, bicho? Aí, acabou, cara aí. 10 milhões, quase 11 milhões. Segue. Ah, eu terminei bem, pô. Ah, para. Ah, acabei com alguma coisa. Dá pra aposentar, Bruno. Eu terminei bem, pô. Terminou. Terminei bem. Embaixo da ponta.